Boa tarde, aluna, desculpa aqui com vocês, pessoal, hoje é de segunda-feira, que é esse nome, é História, o Mundo Cidadão, produção de texto, vamos falar sobre o Mundo Cidadão. Nós estávamos falando nas aulas de hoje, é um patrimônio histórico, né, cultura do povo, com o passar do tempo, conta a história do povo, são o que? Os arquivos, as fotografias, os objetos, os bens materiais, são os patrimônios históricos. O patrimônio histórico e cultural conta o que? A história no tempo, não é mesmo? Devemos preservá-lo para mantermos vivos entre nós e para a cultura geração. Então, esse patrimônio histórico e cultural, nós já falamos nas aulas anteriores, devemos o que? Preservá-lo, por quê? Para manter vivo a história de um povo, que já fez história na cidade, já fez história na vida, então é importante preservarmos essas memórias. Por quê? Porque as futuras gerações, né, vai lembrar, vai contar a história daquilo que já aconteceu. Mas será que todas as pessoas pensam dessa forma? Será que todo mundo pensa em preservar e manter vivo esse patrimônio histórico e cultural? O que vocês acham? Então, veja a notícia. Atualizada, né, em 2016 aqui, momentos, monumentos aparecem espichados com o Giga Colônia em São Paulo, então tem muitas pessoas em nossa cidade, em outras cidades, né, em outros estados, que não preservam esse patrimônio histórico, esses patrimônios. Por quê? Picham os muros, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem várias coisas que não são legais, que não fazem com que eles não cultivam essas memórias, não preservam essas memórias. Então, aqui nesse momento, nessa notícia que você tem ali, ó, lá em São Paulo, o monumento as bandeiras do Criestatos do Coba Gato, situadas na zona sul da cidade, foram pichados com tintas coloridas. Muito que se chama isso, né? Então, câmara de trânsito da região, quando que é registrada são os pichadores, que usaram tinta azul, verde e rosa para pintar o monumento, uma empresa que valoriza a cultura ficou indignada como a atitude que se manifestou, dizendo que os monumentos pertencem ao povo brasileiro, e realmente pertencem, né? E devem ser respeitadas, preservadas. A limpeza começou a ser realizada pela Prefeitura de São Paulo. Então, o que eles dizem, ó, os puxadores? Eles pintaram com tinta azul e rosa todos os monumentos, isso é muito triste, eles não estão preservados. Na parte do Rio de Janeiro, o que você vai fazer é troca de ideias. Você concorda com a situação dos puxadores? Eu acredito que você não concorde. Quais são os malefícios de uma ação? O que que trazem? Quais são as coisas ruins que trazem esses puxadores, quando eles estão fazendo isso? Você sabe a diferença entre puxadores e grafiteiros? Então, de forma adaptada, você pode estar conversando com a sua família, né? E pesquisando qual que é a diferença entre puxadores e grafiteiros. Número 1, você e sua família possuem uma linda moradia, não é mesmo? Imagine que em determinado dia, ao amanhecer, encontram sua residência toda pichada. Qual seria a sua reação? Justifique a sua resposta. Como é que você reagiria? Tá? Você vai escrever aqui de que forma você reagiria se encontrasse a sua residência toda pichada, toda tudo errada. Número 2, Eduardo Cobra é um artista plástico brasileiro, grafiteiro e muralista, autor de murais espalhados por vários países. Começou a aparecer na mídia com o projeto Muro das Memórias, em que reproduziram na rua fotos antigos de São Paulo, com a permissão e contratação dos donos do imóvel, das autoridades. Muro das Memórias, Avenida 23 de Maio, São Paulo. Olha só, então o que ele fazia, esse artista plástico? Ele é um grafiteiro e muralista, ele faz isso nos muros. Então, observe esse mural, escreva alguns elementos que indicam o passado dessa cidade. Como é que eu sei que é um tempo passado? Você vai descrever aí na sua curtida o que marca um tempo passado nesse Muro das Memórias de São Paulo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver dúvida, você volte nas atividades anteriores, sobre o momento de história cultural, o que é história cultural, né? O que é patrimônio histórico, como já falamos, e faça essa atividade. Tenha uma boa tarde e tchau, tchau.